Olá, meu nome é Maurício Reck, eu sou consultor de inovação aqui no Sebrae Paraná. E hoje eu vim falar para vocês sobre o Workshop de Tendências. O Workshop de Tendências é um produto criado para quem está querendo abrir um negócio, quem já tem algum negócio e talvez quer se reinventar ou encontrar novos clientes, clientes adjacentes ao seu negócio. E qual que é a diferença do Workshop de Tendências para um relatório de tendências comum que se encontra na internet? Primeiro que o nosso estudo é o estudo mais apurado, focado em pequenos negócios. E quando a gente pega esse estudo e aplica ele no Workshop, isso quer dizer que você, quando participar desse Workshop, você vai poder botar a mão na massa e aplicar na prática essas tendências ao seu negócio. Então você vai passar por vários passos e vai sair no final com um plano de ação de como fazer com que o seu negócio esteja atrelado às principais tendências de mercado e, como a gente costuma dizer, a enxergar os principais movimentos dos comportamentos do consumidor para esse ano e o próximo. Então não deixa de participar do Workshop de Tendências, que ele é a melhor forma de você inovar, de você encontrar novos clientes e se reinventar em tempos tão difíceis.